E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! No episódio passado nós não terminamos aqui, mas eu tenho que vir na Valve Stream fazer uma fusão, então eu achei que seria importante começar aqui pra mostrar pra vocês um Persona muito importante que vamos precisar se quisermos ter alguma chance de derrotar o Okumra no próximo episódio. Então, olá Igor, e assim, eu disse que eu não faria mais as fusões de Alarm Time, então, com licença vocês dois, podem por favor desativar o Alarm, já tá meio tarde, o pessoal quer dormir e tudo mais, eles tão reclamando aqui. Oxe, fazer esse barulho não ajuda muito. Ok, obrigado. E aí Igor, como é que vai cara? Sim, eu tenho. Eu tenho que fazer uma Persona muito forte. Basicamente é o que a gente vai fazer aqui agora, porque sem esse Persona, no nosso nível atual, eu duvido que nós tenhamos alguma chance sequer contra o Okumra, principalmente se a gente estiver jogando no Hard e não no Merciless. E um spoiler pra vocês, nós não iremos upar nada nesse episódio, talvez no máximo um nível, eu não sei quanto que falta pra gente upar pro próximo nível, mas não iremos derrotar muitas Shadows. Enfim, com Armitama e Son of Scone, queremos White Rider, ou como eu gosto de chamá-lo, White Rider, que é um Persona fantástico com um design muito maneiro. Eu já falei do design dele, provavelmente já, mas eu amo o design dele. E... Entre todas essas habilidades, Skillful combo para a batalha contra o Okumura, com certeza é a melhor coisa, mas... Eu já tô prevendo que, só por esse ser o White Rider, eu ter o Marocundo e o Charge comigo, eu vou ser muito forte. Então, pra deixar um pouquinho mais emocionante a batalha, eu não vou pegar o Skillful combo. Vocês vão ver porquê, quando nós lutamos contra o Okumura, vocês vão entender porquê que o Skillful combo é uma habilidade, é um Skilltrade muito roubado. Pra qualquer Persona. Principalmente na batalha contra o Okumura em si, e eu não quero deixar essa batalha super sem graça. Então, estamos indo underlevel contra ele, isso é uma verdade, mas... Temos um Persona forte conosco, e eu provavelmente vou aumentar um pouco o nível dele também no... Na... no Strife Persona, eu esqueci o nome agora, mas... Hum, não, eu não quero uma segunda, eu acho que eu não vou precisar disso. E eu também não vou querer isso, bom. Temos aqui o que eu preciso agora, pelo menos até o momento. Talvez eu faça outra fusão e mostre pra vocês antes de lutar contra ele. Mas por hora, é só o que eu preciso pra prosseguir nesse Palace. Ok, agora que voltamos para o mundo real. Quer dizer, quase o mundo real. Você já parou pra perceber que a Velvet Room, dentro de um Palace, é um mundo falso, dentro de um mundo falso? Enfim, vamos tirar a Makoto e o Yusuke da parte pra colocar o Morgana e a Anne, porque eu quero muito triggar o Ortsaki da Anne. E eu não tive sorte ainda com o Yusuke, eu sei que não tem nada a ver. Mas eu quero ter a Anne do meu lado, ela meio que não teve chance de brilhar nesse Palace muito bem. Então, vamos só manter ela aqui com a gente, eu sei que ele voltei pra parte que eu não queria voltar. Bom, pera, eu tô no lugar certo. Wait, calma lá. Uh! Por isso eu não achei que eu não tinha salvo. Ok. E agora que estamos aqui, na parte que todos tememos. Antes de sequer começarmos os puzzles, vamos ativar aqui algumas coisinhas pra poder pegar uns itens extras. Vocês estão vendo que tem umas portas vermelhas aqui, que nós podemos abri-las, se formos espertos. Ou, eu não diria espertos, eu diria se apenas seguirmos com... Como é suposto que seguirmos o Palace. E, Haru, você tá precisando de um pouquinho de SP, amiga. Bom, agora sim. Vocês vão ver que não dá pra passar pra cá. O que nós temos que fazer é vir por esse... Eu tenho que... Escotilha. Eu vou chamar isso de escotilha, embora não seja exatamente uma escotilha. Vai ser escotilha agora. Bom, você vai querer passar por essa porta aqui, não tem nenhuma barreira. Antes, deixa eu pegar esse item. Nenhum item aqui é demais. Eu sempre vou querer pegar mais, porque... Aqui vai ser provavelmente a nossa única chance de conseguir... Os materiais para... Quer dizer, nossa última chance antes do momento de conseguir materiais para o Permalock Pick. Embora aquilo drop de Decarabia, eu ainda tenho esperança de pegar nesses troços, eu não sei porquê. Mas, nós liberamos duas portas agora com outra Moonstone. E eu ainda não sei qual era o Pokémon que usava isso. Eu não me lembro. Era Clefair. Eu não sou muito bom em Pokémon. Bom, temos outro baú aqui. Que isso sim, vale a pena voltar. Eu não sei se eu vou usar isso na batalha agora, mas... É sempre bom ter itens. Se tem um jogo que me ensinou a usar itens em um RPG, foi SMT. E isso não é diferente pra Persona. Às vezes as pessoas têm medo de usar os itens e... Sinceramente, eles têm que ser usados. Eles estão ali por algum motivo e é assim que eu penso. Bom, vamos começar os puzzles agora. Esse é o mais fácil. Parece que nós temos que nos mover por todas essas escotilhas, se quisermos passar. E pensar que vamos ter que voar no espaço de verdade. Só de lembrar daquele banco voador... Nossa, o medo nem se compara agora. Eu te entendo, Makoto, mas... Eu esqueci que a gente tinha que tapar a nossa boca, nossos ouvidos e tudo mais. Nossos olhos. É... É importante pra não morrer. Essas escotilhas estão funcionando. Eu espero que possamos atingir nosso objetivo. Nós que estão ligadas. É, parece que algumas não estão, não é? Bom, vamos ver quais que estão funcionando e apenas seguir esse caminho. Basicamente, você vai se deparar com um mapa enorme cheio de escotilhas. Algumas funcionam, outras não. Se você quiser atingir o seu objetivo bem ali na frente, no ponto de exclamação... Faça esse caminho que eu vou fazer aqui. Pelo menos... Eu acho que eu tô bem treinado nele. Eu tive que fazer algumas vezes pra poder decorar tudo certinho e poder mostrar pra vocês em vídeo. Mas... É, tá vendo essas alavancas? Mas... Puxe elas. Você vai querer. E, de novo... Eu nunca digo que meus vídeos são detonados. Mas... Hoje, mais do que nunca, nesse vídeo... Eu permito você ver como detonado. Porque eu não acho que tenha nenhum outro vídeo em português. Ah... Mostrando esse caminho... Ah, eu vou ter que derrotar essa chara. Porque eu quero mostrar pra vocês a chara nova nessa área. Que é... Ele mesmo. Mythras. Ou... Dark Sun. Que é uma... Ele tem usado... Esse nome foi usado como referência no anime de Persona 5. O primeiro OVA do anime, ou OVA, como vocês chamam. Como vocês chamam isso? É OVA ou OVA? Digam nos comentários, por favor. Eu juro que não tô tentando farmar a interação. É mais... Uma dúvida minha mesma. Enfim... Eles não são de nada para nós. Eles são um ótimo Persona. Não se enganem. Eu vou querer eles para o meu time em breve. Mas... Por hora... Vamos só acabar com eles, Haru. Eu posso encontrar eles facilmente também no Mementos. Então... Não é lá a grande coisa deixar esses aqui passarem. Se eu acabar não pegando nenhum... De qualquer um bom para o nível 30. Nada mal. Mas... Esse Persona já vai deixar de ser nosso muito em breve. Seguindo em frente aqui agora. Espero que vocês não se percam no meio do caminho. Enquanto eu entrar em uma batalha. Apenas pulem a batalha se vocês quiserem ver o caminho certinho. E... Oh, shit. Eu esqueci de... Eu acho que funcionou. Espero ter funcionado. Travar minha respiração nessa hora. Bom... Oh, shit. Ah! Fuck! Eu vou ter que lutar contra essa xero para poder desviar daquela outra. Não era o que eu queria, mas... Oh, well. Bom. E aqui apareceu outro dos Personas novos. Que... Vocês já conheciam. Mas... Aí tá ele... De primeira mão para vocês. Em uma batalha. E nice. Conseguimos o Critical. O que significa que podemos passar para a Haru agora. E conseguir... O Wicked no map style. Dois Thunderbirds. Um Demon de... Devil Summoner, eu acho. Que fez a sua primeira aparição aqui. Persona 5. Na franquia Persona. Eu posso estar falando besteira. Mas... Eu acho que é isso mesmo. E... Eu gosto dele. Eu gosto muito do design dele. E ele é muito forte. Esse cara... É muito forte. Nós definitivamente precisamos dele para essa batalha do... Contra o Okunora. Eu vou querer ele na minha equipe. Muito em breve. Então... Já antecipem isso para a próxima batalha. Para o próximo episódio. Quer dizer... Teremos o Thunderbirds na nossa equipe. Muito melhorado até. E agora... Esse caminho que nós vamos pegar... É para a Will Seed desse Palace. Você não precisa fazer ele se você não quiser a Will Seed. Mas eu vou pegar porque... Porque sim. Eu... Eu preciso mostrar todas as Will Seeds para vocês. Então... Vamos pegar só porque sim. E... Torcer para que eu me debê nessa batalha. Porque eu estou indo contra um dos meus... Demons favoritos de toda a franquia. Com um nome muito legal também. E essa batalha vai ser um pouco difícil. Nós temos que ir perdendo um pouco da sorte de quem ele vai focar. E torcer para que ele dê tudo certo. Vamos lá. Essa Cheryl parece bem forte. Nós... Devemos nos preparar para a batalha primeiro. Essa aqui está pronta, Joker? Eu acho que sim. Oi, Cheryl. Como você atreve a ficar de besteira andando por aí? Vá lá terminar seus serviços. Parece que temos alguns funcionários aqui que precisam de um treinamento extra agora. Essa voz não tem nada a ver com a aparência do Demon. Eu sei... Eu não sei como eu posso expressar uma voz para esse cara, mas... Aí está ele. Eu acho que eu faria uma voz de um deus com super... Efeito de eco e tudo mais. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou me lembrar de colocar na edição, então... É! Melchior Zeric ou... O Salvador Pagão. Versão brasileira. Regante Richards. Contra esse cara, você não quer brincar. Ele tem um dano físico absurdo com God's Hands. E você não quer, de jeito nenhum, deixar ele procurar essa habilidade. Ainda mais porque ele tem a habilidade para se deixar ainda mais forte. Então, tudo que nós podemos fazer nessa batalha... É só dar aula no attacks e rezar... Para que ele não consiga... Oh, shit. Ele ainda conseguiu o Hunger no Joker, o que é mal. Temos que tirar essa estátua o mais rápido possível. Porque nós damos muito pouco dano dessa forma. Então... Eu acho que eu tenho aqui comigo... E a sua pena. Maravilha. Uh! Eu poderia usar o Mi Patron do Morgana, mas... Eu quis aproveitar logo o turno da Haruki. Ela não tem a habilidade que é a fraqueza dele. Para poder... Só... Usar no turno com sabedoria. Vamos dirigir no ataque dele. Porque eu tenho medo do ataque desse cara. E... Nós vamos dar... Deixa eu ver... Um... Raccoon nele também. Para ele tomar mais dano. Eu acho que assim já está bom. E agora, Morgana, mais uma vez o seu Garula. Para seguir de Wall of Attack. Sim! Você vai querer dar buffs e debuffs nessa batalha. Se você não estiver muito forte como eu. Porque... De novo... Essa é a intenção do jogo. Sendo um pouquinho difícil. Pelo menos... Ah, não. Aí vem a God's Hands. Uh! Holy shit! Mesmo com o Tarunda. Ele conseguiu dar hit e kill na Anne. E ele só não matou ela. Porque nós estamos com o seu Confidence nível maximizado. A partir de um certo nível do seu Confidence, nós podemos... Uh! Oh, che... Não. É com o Morgana. Deixa pra lá. Fuck! Anne! Qual é? Eu confiei em você. Mas tudo bem. Eu acho que eu não tenho muita opção. Eu vou ter que usar isso. Porque esse cara é muito forte. Eu não quero arriscar. Eu não vou matar ele, mas... Eu ainda assim vou dar muito dano, eu acho. Por favor. Por favor. Nice! Ok! Eu não sei, Futala, mas eu acho que sim. Eu acho que ele faz isso bastante vezes já. Agora, Principality. Uma das últimas vezes que usaremos você nesse Palace. Eu acho que no próximo nós já com certeza descartaremos a Principality. Por mais que eu goste desse Persona. Vamos lá. Falta pouco. Ele tá quase caindo. Garula mais uma vez do Mona. Deve ser o suficiente para acabar com essa Shadow com o próximo Alara Saki. Maravilha! Nós conseguimos. Clean-up completo! Clean-up completo! A nova move? Oh! E logo quando eu falava que nós iríamos descartar dela, ela me aparece com o Bless Boost. Nada mal. E Swift Strike do Ryuji. Essa era uma habilidade tão boa que agora a gente não vai poder usar ela para o nosso favor. Infelizmente. Ela foi nefada no Royal. E... Nós conseguimos. Para nós passarmos para a porta, cara. Tá legal. Vamos pegar a Will Sid. E aí? É, mas como eu ia dizendo. Infelizmente Swift Strike era uma das minhas habilidades favoritas de Persona 5. Que foi absurdamente nefada no Royal. Então, infelizmente ela não vale mais a pena. Ainda mais no nível que ela é entregue para nós. É meio esquisito. Eles nos entregaram essa habilidade nesse nível. Mas olha aí. Temos três batatas. Caveiras, quer dizer. Crâneos. Whatever. Que virou... Três... Batatas... Verdes. Azuis. Prateadas. Eu não sei. A terceira Will Sid. É a nossa agora. Desculpa, pai. Não precisa pedir desculpas, Haru. Ele não tá nem aí pra elas. Você vai ver. Ele nem vai sentir falta. Mas agora sim. Nós vamos voltar para o caminho principal agora. Se você tá seguindo isso daqui e você não se importa com a Will Sid. Oh, pera. Se você tava vendo isso daqui e não se importava com a Will Sid. Apenas siga os meus passos a partir de agora. Tá legal? Você vai querer desativar essas alavancas. E... Ok, tá tudo certo. Nós vamos passar para esse... Essa escotilha aqui. Aliás, não. Nós vamos até a escotilha lá no final. Que... Se eu tiver sorte, eu consigo passar sem ser notado. Consigo. Maravilha. Aham. Essa escotilha aqui vai nos levar para o resto do caminho que nós precisamos seguir. Pô. Eu não vou fazer isso toda hora. Oh, wait. É... Eu meio que fiz cagada. Ah, droga. Calma. Eu não devia ter feito isso. Eu sinto muito. Calma. Releve, releve, releve. A gente vai voltar para lá onde a gente estava. Tá legal? Ignorem isso que eu fiz. Todo mundo erra às vezes. Mas eu juro que daqui para frente eu não vou mais errar. Tá legal. Ah... Eu voltei para cá porque essa daqui vai ser a visão inicial que nós teremos. Ah... Essa daqui é a estrutura do Palace. Por enquanto desses portões e tudo mais dessas escotilhas. E agora sim nós vamos refazer o caminho. Como se nada tivesse acontecido desde o começo. Vamos ativar essa escotilha para ativar a escotilha ômega. Vamos passar para cá agora e seguiremos em frente. Eu esqueci de pegar isso daqui, cara. Eu não acredito nisso. Vocês não precisam se importar com aquelas... Aquelas alavancas ali da frente. Elas são relevantes agora. Vamos vir para cá. E daqui sim as coisas vão mudar agora. Porque eu precisava... Oh, shit. Eu precisava ir para lá, cara. Mas não. Eu precisava ir para lá com aquela escotilha que eu ativei agora certa. Calma lá. Ah, não. Fuck. Eu achei que... Ok, deixei para lá. Tá legal. Ativamos aquela alavanca ali atrás. E agora podemos prosseguir. Dessa vez sim para o final do corredor. Apenas ignorem aquele começo. Que eu meio que me atrapalhei um pouquinho. E agora você deve ter essa escotilha aqui aberta. Passando por ela, as coisas vão ficar bem mais simples se prosseguir. Mas não se enganem. Essa daqui não é a parte mais difícil do Palace. Tá longe de ser o puzzle mais difícil. Ainda vem pela frente aqui. Na verdade, eu não diria que é o mais difícil. Só o mais longo. Só que... Ele é bem fácil se você... Seguir direitinho esse vídeo. Você não precisa nem seguir esse vídeo. É só... Eu explico isso melhor depois, mas... Enfim. Você vai querer mexer nessas alavancas e... Agora sim nós podemos... Opa. Agora sim nós podemos... Seguir em frente aqui. E no final daquele corredorzão que nós entramos agora... Vamos precisar ativar de novo. Ou melhor, desativar ou... Trocar a alavanca. Ah, droga. Calma aí. Ignorem. Não precisa voltar pra cá. Eu só voltei pra desviar daquela xero. Mas enfim. Vocês estão vendo ali no final do corredor? Vamos ter que mexer naquela alavanca de novo ali. Se quisermos passar pro próximo lado. Então... Com cuidado dessa vez pelo menos pra não ser detectado. Senão eu vou ter que usar outra... Relaxing coisa. Calma lá. Calma lá. E... Por aqui. Ok. Devemos estar seguros agora. Espero que sim. Vamos. Ative essa alavanca aqui pra poder trazer o ômega para o estado ativado. E desativar o alfa. Por que as duas não podem ficar ativadas? Seria tão mais fácil. E agora podemos passar de fato pela escotida. Oh shit. Pera. Não era essa. Droga. Foi sem querer que eu passei por ela. Ah, calma aí. Não era essa. Era... É, definitivamente não era essa. Era do final do outro corredor. Ai, meu Deus. Dessa vez não foi um erro. Foi mais um misclick mesmo. Eu vi uma escotida e eu quis clicar nela. Mas é que tá lá no final do corredor. Não se enganem. É essa daqui. Ignore. Ignore. Eu juro que... As outras partes estão mais frescas na minha cabeça de como que são resolvidas. Então... Essa daqui é a parte mais fácil. Você não precisa de um guia pra ela. Eu meio que dei um misclick ali agora. Só isso. Bom. Voltando aqui agora pelo portão alfa. Nós devemos chegar ao final dessa parte do palace. Sem problema nenhum. Agora tudo que nos resta é... Passar por esse portão alfa aqui amarelinho. Ou laranja. Como queira. E aí nós iremos para um outro elevador. Que... Parece que chegamos no final. Conseguimos, pessoal. Ha, ha, ha. Haru, você não sabe de nada. Foi fácil demais. Vamos seguir em frente agora. Pobrezinhas. Elas acham que acabou. Elas acham que... Que os puzzles acabaram. Ai, ai, garotas. E agora nós chegamos na parte legal. É. Esse daqui é o puzzle grande que... Pode parecer um pouco assustador, mas... Não se ganhem. Ele vai ser muito rápido. Vai ser tipo... Vapt vupt. E eu vou mostrar para vocês exatamente como é que se faz. Tá legal. Vamos lá. Ah... Eu acho que... Você consegue fazer isso sozinho. Porque... Por mais que seja grande... Eles melhoraram muito... Espera um pouco... Espera um pouco aí, pessoal. Quando passarmos por essa escotilha... O tesouro vai estar bem na nossa frente. Uh... Ah, maravilha, mas... Ah... Ela não está funcionando. Eu acho que vamos ter que encontrar outro caminho, né? Não. É, Ryuji. Fala o que quiser. Não é como se fosse você resolver esse puzzle. Mas é. Nós vamos ter que encontrar outro caminho. Ou melhor... Abrir esse caminho para nós primeiro. Vamos passar para cá. E como eu ia dizendo... É grande o mapa, mas... Ele... Ele... Ele pode ser só intimidador. Mas no final das contas, ele é super fácil e straightforward. É só seguir em frente. É só... É só seguir em frente. Não tem nenhuma maracutaia. Não tem... Absolutamente nenhum truque nesse mapa... Para você fazer. Apenas seguir em frente. Talvez tenha uma... Trapezinha. Que você não quer... Cair se... Você quiser seguir isso daqui... Bem fluidez... Com bastante fluidez. Então... Cuidado para não ativar... Para ela. Sem querer. No caso, seria uma alava. Que você não precisa ativar. Aquilo vai te ferrar muito. Eu vou te mostrar depois qual é. Enfim. Agora que nós... Desativamos uma das... Escotilhas e ativamos as outras... Podemos prosseguir. O que acontece aqui é que você... Basicamente não pode voltar. Você passa por uma... Ela desativa e ativa a outra... Dessa área. Então você não pode voltar atrás... Nessas escotilhas verdes. O que não é um problema. De novo... Você não vai ter dificuldade aqui... Se você... Apenas seguir em frente... E prestar atenção no mapa... Vamos passar por essa... Escotilha aqui agora... E poder voltar. Sim. É um pouco... Ir e voltar e tudo mais... É... Em termos de progressão de mapa... Parece um pouco que nós não estamos fazendo muito progresso... Mas... Acreditem. Nós estamos. Já chegamos na metade do puzzle. Se você acredita em mim... É... Você é feliz. Porque... Já estamos na metade dele. E você deve ter um mapa mais ou menos assim... Como o meu. E agora que você ativou essa alavanca... Você deve ter um passe livre... Para poder voltar... Lá para frente. Que vai ser onde o nosso puzzle vai terminar. Sim. Já está acabando, galera. Olha só. Passaremos por aqui agora. Para ir para a direita. E poder dar um... Ronaldinho malandro aqui nesse cara. É... Essa é uma expressão que eu gosto de usar muito... Mas ela não tem nada a ver com nada. É só... Um jeito de falar que você... Dribblou a Shadow. Bom. Essa alavanca na sua direita. Não ligue para ela. Ela é inútil. Vamos apenas passar por frente aqui... Pela frente aqui direto. E... Nosso caminho deve estar limpo. Se nós acabarmos com aquela Shadow. Eu acho que eu vou querer derrotar ela. Só porque sim. Eu vou usar o Kalmya Romba de qualquer forma. Porque eu não quero correr riscos de ser expulso desse palace. Essa altura do campeonato e... Olá, Shadow. Diga adeus. Vamos lá. O final de volta deve ser um trabalho de arte. É hora de ver. Realize sua beleza. Deixe ela ser sua arma. Depois disso... Vamos lá. Seu sucesso... É sério. Prontinho Eu acho que agora todo mundo tá feliz Eu tava devendo essa pra vocês, então Eita, é um presente Bom Sim, vamos literalmente Puxar essa alavanca Eu sei que ele disse puxa E de empurrar Dale-se Agora que nós conseguimos puxar essa alavanca Nós podemos dizer adeus a esse puzzle Sim, acabou o puzzle Apenas passe por esse airlock ou pra essa escutilha E Você será levado para essa última sala Que vai ser a sala que nós iremos Driblar uma shadow que tá bem aqui do lado Pra poder De fato chegar ao fim dela Eu disse um pouco antecipadamente que nós chegamos ao fim do puzzle Porque literalmente não tem mais nada É só seguir esse caminho aqui Pegar esse bomb of life e Correr pra braço Você sabe o que ter um bomb of life No final de um puzzle significa, não é? Nós já estamos chegando No boss final Ai meu Deus Mas é Voltamos para o começo Só que dessa vez Com a escutilha liberada E o seu mapa deve estar Praticamente igual ao meu Ou idêntico ao meu no caso E agora só resta a gente passar por essa escutilha E assim nós terminamos O temido puzzle do passe do Okumura Oh, nós finalmente chegamos no final Isso foi fácil demais Ah, Skull Você Só seguiu o Joker É Seria engraçado Se alguém só seguiu meus passos E Ouviu isso da Futaba Agora no final também Mas é pessoal Bravo Nós terminamos o puzzle Que Deveria ser muito mais difícil Só que Persona 5 Royal Uhul Isso é a mesma coisa que nós vimos Na área das fábricas Então é aqui que elas estão sendo usadas Mas o que elas são afinal É difícil dizer só de olhar Cara, vamos deixar esse tour na fábrica Para depois Nós podemos focar no tesouro agora Não é? Ah, é difícil ver o skill Focar em alguma coisa É, realmente Mas Olha só O logo do Big Man Burger ali Vocês já vão ver ele mais de perto Em algum momento Mas Sim Nós finalmente chegamos Na área final do Palace E o tesouro está bem ali na frente Paz, man Esse Palace acabou muito rápido Foi muito fluido Vamos mostrar o tesouro para vocês Ou não Pera Ele ainda não foi materializado Droga Sim Nós descobrimos Isso é isso Mas nós não descobrimos Alguma informação sobre as colapsadas mentais Isso me preocupa Oh, sim Você está certo Talvez ele esconde Não é? Nós chegamos tão longe Não seria melhor Não seria melhor Só arrastar a verdade Do cara Esse plano está bem De mim Vamos enviar o Colling Card E pegar o seu tesouro Então Você pode decidir Quando fazemos Ai, quem Morgana Que bom que você me lembrou Que eu sou o líder Que tem a palavra final aqui E não se preocupem Eu não vou ficar enrolando vocês Para Enviar o Colling Card Nem nada do tipo Nós já faremos isso No próximo episódio Porém É Nós Podemos voltar agora Mas antes Temos que pegar um baú Que ainda falta pegar Nessa área O nosso último baú dourado Que vai nos dar um item Até que muito bom Eu recomendo Você pegar esse item Se você quiser Correr um pouquinho Mais de risco Nessa batalha final Com o Kumara Eu posso falar mais Sobre esse risco Mais pra frente Mas É Eu estou antecipando Demais essa batalha Com ele Porque é uma batalha Bem peculiar Vocês vão ver por que Apenas Eu vou equipar logo Isso daqui Para eu não me esquecer É A armadura que nós temos Mais de defesa até agora Mesmo que seja Só um de defesa mais Ainda assim Vamos equipar no Jack É mais importante E É É Podemos dizer adeus A esse palco Por enquanto Não temos mais nada Para fazer aqui Até enviamos o Calling Card E terminamos ele Com zero De nível de procurado Perfeito Podemos voltar agora Finalmente Vamos dizer adeus A esse lugar E sim Vocês já devem estar esperando Não é Eu sei Vocês estão aguardando Por Essa parte Nossa Isso é tão satisfatório Você reconhece Que o cara É um fã de personas Se ele se sente satisfeito Quando vê isso Eu não quero Garotas Nem Confidantes Terminados Tudo que eu quero É ver todas as conquistas Do palace Do mementos Completas De uma só vez É isso Meu prazer final E Bem Muita coisa aconteceu No caminho até aqui Mas nós finalmente Terminamos Aconteceu alguma coisa Você sabe Toda aquela história Entre você e o Mona Ah Você tem mesmo Que levantar isso agora Mas está tudo bem agora E Foi graças a essa batalha Que nós conhecemos A Haru afinal Obrigada pessoal Eu Acho que eu não conseguiria Fazer isso sem a ajuda De vocês Agora não é hora Para agradecer Nós temos que dar Os toques finais No nosso caso aqui O calling card Não é? O Jack vai decidir Quando enviá-lo Quando ele tiver decidido Iremos nos encontrar Para discutir os detalhes Eu estarei preparada Para isso Vou deixar em suas mãos Estar aqui Essa é a primeira missão E nós vamos Depois do seu pai Dê a palavra Quando você está pronto Yeah Essa foi a primeira missão Da Haru Mas até agora Ela tem saído Muito bem Para uma novata Acho que você ensinou Bem para ela Morgana E bom Eu terminaria Esse episódio por aqui Mas Nós temos coisas Para fazer ainda A primeira delas São as palavras cruzadas Vamos jogar um pouquinho Mesmo tendo nosso Na loja no máximo Talvez você ainda não tenha E queira saber as respostas Você pode pesquisar Na internet Mas se você não quiser Se quiser usar esse vídeo Aqui como Um pequeno Coisinho de respostas Basicamente nós Já fizemos isso Ser uma tradição Então eu não vou deixar De fazer a tradição Das palavras cruzadas De qualquer forma Enfim Tem a ver com o sol E causa problemas Na pele O que seria Só pode ser uma coisa Sun Me dá o N Aqui Sun Burn Calma Sun Burn Sunburn Ou Queimaduras Queimaduras Solaris Ou bronzeado Muito forte Essa é uma inflamação Que é causada na pele Pelos raios ultravioletas Do sol Resultando em uma mudança Depurada no pigmento Da sua pele Os raios ultravioletas Refletem em várias Superfícies Incluindo na água Na areia E na neve Isso pode resultar Em queimaduras Solaris Que até mesmo Os carinhas de snowboard Pegam É Quem diria Que na neve Você pode se queimar Mas é pelo sol Não pela neve Enfim Nós já estamos Pra completar O nosso proficiency Eu acho que eu consigo Completar nesse episódio Eu não sei Vamos ver Eu quero primeiro Uma massagem Porque agora eu posso Finalmente Nossa cara Tava faltando isso Já Há uns dois palaces Atrás Eu já devia ter A massagem com a Kawakami Mas É Nós vamos finalmente Poder chamar ela Pra fazer uma massagem Conosco De graça Ainda por cima O que que essa mulher Toma Meu Deus Ela é muito forte Então O que achou Da minha massagem Mestre É Perfeita Não é Eu sou uma profissional Afinal É Mandou bem Que eu acame Seu corpo É muito fit O que que você Toma ou faz Pra ficar assim Você não quer saber Então Se sente mais leve Agora É O meu corpo Se sente bem mais leve E o meu cansaço De antes Se foi Oh Parece que você Sentiu o efeito Disso mesmo E agora que está Refrescado Você Provavelmente deve Ter conseguido Fazer alguma coisa Antes de dormir E é basicamente Isso que a massagem Divina da Kawakami Faz Nos dá Uma ação extra Para fazermos Depois do Mementos Ou do Palace Ou seja Se você está cansado Apenas chame a Kawakami Que você vai ter Uma ação a mais Para fazer E isso Salva muito tempo É por isso que nós Temos que fazer Esse confidante O mais rápido possível E eu enrolei demais Para terminá-lo Mas agora Que nós temos ele Completo Nada mais Vai nos parar Isso é incrível O Fensite Está explodindo Então você tem Um monte de pedidos Que eu tenho que fazer Para você Blá 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 Eu sou Mishima Calma Eu esqueci De alguma coisa Pera É eu definitivamente Me esqueci Do quão burro eu sou Porque não aparece O persona Que nós temos aqui No confidante do Mishima Porque é irrelevante Então Vamos sair com ele E Independente De termos Do persona Moon Não vai aparecer ali Então Whatever Vamos ver Esse esquisitão aí Então Sabe daquele ator Que eu disse Ser o nosso próximo alvo Aparentemente Ele está se casando Com aquela idol Dos rumores Ah Não diga Ele provavelmente Não conseguiria viver Depois do que fez A ela Cara Você está maluco A reputação dele Deu um Girou 180 graus Totalmente Depois daquilo As pessoas Costumavam odiá-lo Mas agora Todo mundo Quer falar com ele Sobre o quão doce E másculo ele é De qualquer forma Nós não podemos Nos opor ao público Que bom que Nós decidimos Não mudar o coração dele Você É pirado Mishima O apoio dos Fetotivs Não pode cair Afinal Eu preciso ter certeza De que nosso próximo alvo É alguém que nós podemos vencer Hum Cara Você é bem confiável Mishima Eu vou levantar a bola dele Porque isso vai nos dar ponto No conforto Mas sinceramente Esse cara é louco Eu sou o produtor Afinal Se lembra É o meu trabalho Mas falando nisso Eu tive um novo plano de ataque Se quisermos mesmo Fazer vocês ficarem famosos Precisamos fazer mais Do que apenas Responder ao que eles pedem Agora nós temos um monte de idiotas Que estão duvidando de vocês E tentando influenciar os outros A fazerem o mesmo Então Nós vamos puni-los What the fuck Mishima Você precisa se acalmar Cara Se freia essa cabeça aí Desculpa Punir pode ser uma palavra Muito forte Não é Ah Talvez Não é que Não tem nenhum outro jeito De dizer isso A verdade é que Eu fui atrás desses idiotas Que criticavam vocês E enviei umas mensagens De alerta Você sabe Coisas como Se vocês não mudarem seu jeito Vocês serão os próximos alvos What the fuck Vou te contar Tá funcionando muito bem Eles pararam de Zoar vocês Os phantom Os speed thieves Tem ainda Um monte de pessoas Que não acreditam Mas lá no fundo Eu tenho certeza Que eles tem medo de vocês Não é ótimo Mishima Você ficou pirado Da cabeça Anei do mais Agora Todos que Odiavam vocês Se foram As pessoas estão Colocando mais informações No fórum Post Atrás de post Atrás de post E é tudo Por favor E me ajudem Isso é tão divertido Oi Ai meu Deus do céu Isso é Você tá começando A me preocupar Mishima Eu não vou mentir Você tá achando graça No desejo Na necessidade De ajuda Das pessoas Tudo que eu fiz Foi encontrar O meu jeito De mudar O coração Das pessoas Eu estou acima De um simples Produtor Ou Um simples agente Eu posso mudar O mundo Eu tenho a força Para fazer isso Agora Não você não tem Nós temos Akiyama Oh Mishima Eu não te vejo Desde a formatura Nós nos vimos Não tem muito tempo Ah é Você tá certo Akiyama Ok O que Você tá legal O que você tá falando Eu não pareço bem Para você Eu não sei Você Só parece Quieto Cala sua boca Zero Eu não tenho tempo Para ouvir você Zero Ele age Como se eu fosse Um total nada Mas Ele ainda Toma um tempo Para me Implicar Comigo Mas eu já Mudei Eu não sou Mais um perdedor Igual a ele Eu até ouvi dizer Que ele tem saído Com pessoas Bem suspeitas Por aí Eles são todos Vagabundos Eu queria que eles Pudessem ter seus Corações mudados Pelo bem da sociedade Ah não Ah não Espera É isso Podemos mudar O coração dele Ao invés daquele ator Tá legal Está decidido Seu próximo alvo Tem que ser o Akiyama Vejamos As informações dele Falando de alvos Você já sabe Não é Vocês Vão vir atrás De mim Algum dia Também É Você Parece que Está se sentindo Finalmente culpado Você Você está Considerando Mesmo isso Ai meu Deus Ferrou Boa piada Turner Enfim Eu Vou pra casa Agora Eu te mando As informações Do Akiyama Mais tarde O Mishima Está tentando Empurrar um alvo Para cima da gente Pelo seu próprio Benefício Eu deveria Discutir sobre isso Com os outros E é o que Vamos fazer Então Ele só quer Se invigar Aquele cara Que zomba Da cara dele Ele não tinha nos dado Informação de outro Alvo também Meia esquisita Alguma coisa Sobre um ator Bonitão O Mishima Está tentando Tirar vantagem Da gente Você não vai gostar Da resposta Aparentemente Ele também está Ameaçando Os outros Que Ousam falar mal Dos Fentotivs No fórum Talvez Devessemos fazer Uma mudança De coração No Mishima E não Nesse tal De Akiyama Espera É sério Ele não é tão ruim Assim Acho que podemos Descobrir O que está rolando Se nós conseguimos Encontrar a sua Cheryl Digo Ele já está Preocupado De que nós Vamos mudar O coração dele Não é Nós provavelmente Vamos conseguir Alcançar a sua Cheryl No Mementos Em algum ponto Considerando isso Acho que a melhor Ação que podemos Tomar é Derrotar a sua Cheryl E mudar O seu coração Um Mishima Que Parece estranho Considerar ele Como um alvo Mas não podemos Descer ele ficar Nos causando Problemas Não é De qualquer forma Podemos decidir Se mudamos ou não Seu coração Mais tarde Por ora Temos que encontrar A sua Cheryl Então vamos lá Parece um pouco estranho Mas Fazer o que Não é Vamos para o Mementos Agora mesmo Atrás da Cheryl Do Mishima É Por essa Vocês não esperavam Não é Que plot twist A Cheryl Do Mishima Olha ele aí Quem são vocês Seriam Os Fintletes Somos nós mesmos Cara Vocês vieram Mudar o meu coração Mesmo Depois de tudo Que eu fiz Por vocês Eu De todas As pessoas Se vocês Apenas Calassem a boca E me ouvissem Os Fintletes Seriam muito Mais famosos E se vocês Fizerem isso Eu conseguiria Muita fama Também Eu não seria Mais um estúpido Zero Para mais ninguém Tenho finalmente Alguma esperança Na minha vida Então por que Por que Vocês insistem Em me impedir Ei perdedores Nem eu fora Daqui Eu quero falar Com o líder De vocês Sozinho Relaxa galera Eu cuido disso Isso é tudo culpa Sua Antes de você chegar Eu sabia De como seria Toda minha vida Era pra eu ser o cara Que todo mundo Usou na escola Eu tinha aceitado Eu tinha aceitado Que eu era um zero Abraçado a ideia Mas tudo mudou Quando eu descobri Que você era Um Fintletief Tudo mudou Você tinha Que se aproximar De mim Digo Ver um herói Na vida real Fazer todas Aquelas coisas Incríveis Me fez Querer poder Fazer algo Também Eu quero mudar A sociedade Também Eu quero Que o mundo Me perceba Se eu puder Tornar os Fintletidos Famosos Talvez eu acabe Famoso também Ami Eu entendo Mas Você acha que Isso te deixaria Satisfeito Eu não tenho certeza Mas eu não tenho Outra escolha Agora Eu não tenho Nenhum poder especial Como vocês Droga Ninguém sequer Presta atenção Em mim Enfim É por isso Que eu preciso De vocês Vocês são O único jeito De poder fazer O meu nome Aparecer por aí Eu sei Que é errado Mas se eu Puder fazer A minha forma Brilhar Por conta De vocês Então quem vai Enfim Apenas eu mandar ver Você veio Você veio pra batalhar Comigo Não é O que Você não vai Mudar meu coração Depois dessa conversa Eu acho que Não tem necessidade Eu vou embora Cara Anda Vamos dar o fora daqui Tenho certeza Que ele aprendeu Alguma coisa Depois dessa conversinha Com os incríveis Os heróis Que nós somos Não é Tchau tchau Mishima Se vira Não Não Eu preciso Dos Phantom Thieves Eu preciso Ser famoso Eu preciso Eu Você precisa De um calmante É isso que você precisa Cara Enfim Eu vou terminar Esse episódio por aqui Pessoal De um jeito Não muito convencional Mas Muito obrigado Para assistirem E nos vemos No próximo episódio De Persona 5 Royal O qual enviaremos O nosso próximo Calling card Para Kuni Kazoo Okumura